E vocês, o Flamengo venceu o jogo aqui 4x2, mas mais uma atuação muito abaixa, muito abaixo, muito abaixo, muito abaixo do que o torcedor rubro-negro espera e do que o torcedor rubro-negro merecia. Antes de falar desse jogo específico, deixa eu contar a história, a trajetória do Flamengo até chegar no Mundial de Clube. Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Bom, vamos contar a história, a trajetória, desde o começo. Ano passado, o Flamengo estava sem técnico no final do ano, Renato Gaúcho havia perdido a Libertadores, perdido o Campeonato Brasileiro, estávamos sem técnico. O Flamengo viaja para Portugal, fica um tempão em Portugal e contrata um técnico chamado Paulo Souza. Paulo Souza. Esse técnico chega, não dá resultado, esse técnico chega, acaba com o time, o Flamengo chega a ter algumas rodadas no Campeonato Brasileiro que entra na zona do rebaixamento, troca-se o técnico, vem um técnico chamado Dorival Júnior. Dorival pega o time na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, isso mesmo, 16º de Campeonato Brasileiro, e pega ali o time mal também na Copa do Brasil e na Libertadores já com a classificação encaminhada para as oitavas de final. E daí o que acontece é o quê? Dorival pega o time e leva o time a ser 2º lugar no Campeonato Brasileiro, leva até lá em cima, depois o Dorival Júnior, ele consegue ser campeão da Copa do Brasil e consegue também ser campeão da Copa Libertadores. A diretoria promete para Dorival que vai renovar o contrato dele e um dia, sem mais, sem menos, decide não mais renovar e vai atrás do técnico Vitor Pereira. Sabendo que isso era dia 25 de novembro, a diretoria sabia que o Vitor Pereira tinha contrato com o Corinthians até dia 31 de dezembro e que não poderia, essa é a palavra, não poderia assumir o Flamengo antes de 1º de janeiro. Não era possível assumir o Flamengo antes do dia 1º de janeiro. A diretoria tinha essa consciência, a diretoria sabia disso. O que a diretoria faz? Banca, traz o Vitor Pereira do Corinthians, o time se reapresenta no dia 26 de dezembro e no dia 1º, no caso no dia 2º de janeiro, Vitor Pereira assume a equipe. Na final da Supercopa, Vitor Pereira perde e dá desculpa. Na semifinal, Vitor Pereira perde e dá desculpa. O técnico só dá desculpa. Diz que não tem tempo, diz que não deu tempo de arrumar a equipe, diz que precisa fazer algumas mudanças e que ele precisa de mais tempo. Pomba! Todo mundo sabia que o final da Supercopa era no dia 28 de janeiro. Todo mundo sabia disso, inclusive ele. A diretoria sabia. Um planejamento todo errado. Planejou tudo errado. E aí o Flamengo vem disputar o Mundial e fica com o 3º lugar. Vou falar pra vocês uma parada. É muito ruim, é muito ruim, é muito ruim você perder um jogo como a gente perdeu pro Aulau. Você perder um jogo como a gente perdeu pro Aulau e a gente perder a chance de disputar uma final de Mundial. É muito ruim, é muito. Não é ruim não, é muito ruim. E assim, Flamengo vem pra cá. Ontem o Vitor Pereira continuou dando desculpas. Ele falou com a imprensa ontem, dando desculpa. Ele vai pra coletiva agora e vai dar desculpas. E eu vou falar uma parada. Se você pegar uma parada do jogo hoje que eu percebi. Eu tava falando com um amigo meu que o Aulau perde um jogador e ele tira o Arrascaeta e coloca mais um volante. Pô, a gente tava com um a mais, cara. Pra que que vai colocar mais um volante? Porque o Aulau perdeu um jogador. Eu acho que o jogo tava 2x1 pra gente, pra eles. A gente não tinha virado o jogo ainda. E ele continua com um jogador a mais e não tira volante, pô. Eu nunca vi gostar tanto de volante. Pelo amor de Deus, pô.